Aê DJ Alex e BNH, pitbull brabetu, o resto é vira lá tá corrado Aê, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller E bicho renovado em coisas diferenciadas, é o Renan e o Alex e o BNH Escuta o que eu vou te falar, bota a bunda no calcanhar Bunda no calcanhar, vai bota a bunda no calcanhar Gostosinho, vai bota a bunda no calcanhar Gostosinho, vai bota a bunda no calcanhar Oi galopa, galopa, galopa essa bunda Oi galopa, galopa, porra não você se solta caralho Oi galopa, galopa, galopa essa bunda Oi galopa, galopa vai Gostosei Oi galopa 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 essa bunda Oi galopa galopa Porra não você se solta caralho Oi galopa 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 essa bunda Oi galopa galopa Vai galopa essa bunda Alex BNH que vai te mandar assim assim Monta por cima galopa então joga essa raba por cima de mim Vai! Monta por cima galopa então joga essa raba por cima de mim Vai com bunda no chão Com bunda no chão Vai com bunda no chão Eita porra Vai com bunda no chão Gostosei E bicho renovado em coisas diferenciadas É o Renan e o Alex BNH Escuta o que eu vou te falar É o chefe da putaria minha porra É ele mesmo DJ Nilo É na funk do momento Bota bota pra bomba Bota bota pra bomba Bota 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 bota